Amigo, amigo, eu tô com medo agora, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso pro outro lado Olha esse, olha esse, olha esse, olha aqui, olha esse, olha esse daqui, olha esse daqui Olha isso, olha isso, olha isso, ele dá uma flor pra ele, olha Professor, oi, o porco deram uma flor, deram uma flor? Olha aqui, dá um pra ele, dá um pra ele Olha essa galinha, não acorda esse porco aí Olha essa parte, olha essa parte Olha essa parte Olha, olha essa parte Amor, ele quer uma dúvida Amor, ele quer uma dúvida Oxi, tá puxando cabelo Oxi, o cabelo puxado é na barra, na tarpa Não tem, não tem cabelo Tá puxando cabelo Tá puxando cabelo Amor Meu Deus Agora sério, agora tô mais que medo Olha essa abertura Olha essa 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 Eu já terminei Tá Não pode ficar, Nicole Olha isso Olha isso Olha isso Olha isso Olha esse Olha essa Mas olha esse cabelo! Olha esse cabelo! É! Olha!